E aí, pronto para a próxima viagem? A Viva Viagens tem oportunidades para você conhecer lugares incríveis no Brasil e no mundo. A Viva tem pacotes promocionais para Portugal, aproveite! O contato da Viva está na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo. Gente, estamos no shopping aqui comendo McDonald's, vou dar um pulinho agora no continente, no mercado, vou comprar algumas coisinhas que estão faltando lá em casa, e vou mostrar o preço para vocês, é agora em 2022, praticamente eu nem gravei vídeo de supermercado, então se liga aí que eu vou gravar uns vídeos top para vocês hoje, de alguns itens, não é compra do mês, mas dá para vocês ter uma noção de quanto está custando. Algumas coisas subiram bem os preços aqui em Portugal, depois da guerra, teve a inflação, não vou mentir para vocês, tipo o leite, por exemplo, dobrou o preço quase, ou dobrou dependendo da marca, tem alguns itens que subiu bem os preços, e bora lá, bora ver, quanto está custando tudo aqui no supermercado em Portugal. Integral continente, R$1,09. Primeiro item, detergente para lavar roupa, R$11,99. Esse porque está no desconto, hein galera, olha aqui, até 80 doses. Bora lá, continuar isso. Ovos, R$1,59. R$12,00. Vamos para o restante da compra. Dois sucos, R$1,35, laranja do Algarve. E vou pegar ainda o que eles adoram mais gosto, que não é esse. Deixa eu ver aqui, se tem manga laranja, manga laranja, cadê, 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 cadê? Vou pegar o suco, porque a Isadora mais gosta, está R$1,69, que é o manga laranja, Isadora ama esse suco aqui. Sei o que ela vê, mas ela gosta, então, o que eu não faço por ela, né gente? Não é pequena. Basmati continente, R$1,89. Três macarrão, milanesa e espiral, está aqui na mão já. Uva sem graninha, pa Isadora, para quem não sabe, sem graninha, sem semente. Já está aqui, já coloquei no carrinho. Leite, R$0,83 o litro, já custou metade disso, tá? Isso daqui dobrou o valor, um tempo para cá. Agora eu quero ver como é que eu vou pôr no carrinho aqui. Está aí, está tudo. Gente, Nesquik, R$4,44. Aqui de 800 gramas, só que eu acho que o de 1 kg aqui está mais barato. Compenso que eu tenha lata lá, eu levo desse aqui, que rende mais. R$4,44 também. Vou falar para vocês, está tudo um pouquinho mais caro, mas comenta aí embaixo o que vocês estão achando dos preços. Tem outras marcas também mais baratas, o Maltini, R$6,8. R$4,89 é caro. Mas tem umas marcas aqui, tipo, bem mais baratas. iogurte R$4,9. Está aí no carrinho, olha, está enchendo. Está aí, dois sacos de compra mais o detergente líquido. Total de R$43,00, gente. No passado eu ia gastar bem. Comenta aí o que você achou, caro ou barato? Eu achei que ficou mais caro as coisas, mas ainda é mais acessível. No Brasil, está mais caro que aqui? Eu tomei sem noção, comenta aí embaixo. Se fosse comprar isso no Brasil, ia dar quanto? Olha, se a gente calcular 43 euros, deve dar uns 7% do salário mínimo, em média. O salário mínimo agora é R$765,00. Então não chega nem a 10%. Ainda eu acho que é acessível, ainda. Mas não vou dizer que está barato, igual antes. Mas ainda está acessível. Demorou, galera? O vídeo é um sem enrolação. Quem gostou, dá um like. Quem não é inscrito, se inscreva para receber mais conteúdo como esse. Novidade bacana. Estou indo trabalhar sábado para fora. Estou indo para a França. E é isso. Tamo junto.